Agora vai, hein? Tem data, está confirmado o primeiro evento teste de corrida de rua aqui no Rio. E eu vou te contar tudo a partir de agora. Fala, corredores, tudo bem? Agora vai, hein? Eu já vinha falando desse evento teste, ó. Desde junho que as conversas estão acontecendo, os trâmites estão rolando e agora é oficial. Tem data, eu vou te contar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Já venho acompanhando desde o início dessa novela, né? Mas agora vai sair. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente pra ficar sabendo das informações de todas as corridas aqui do Rio e do Brasil todo, certo? Voltando ao vídeo. Na ocasião, lá em junho, o evento teste aqui do Rio seria, inclusive, o primeiro evento teste de corrida de rua do Brasil. Mas aí as coisas foram se enrolando, as conversas foram atrasando, outras cidades, inclusive, saíram à frente, como São Paulo teve semana passada o evento teste, já teve prova em Pipo, no Rio Grande do Norte, em Salinópolis, no Pará, já teve prova em Santos, provas em várias cidades pelo Brasil, e o Rio ficou pra trás. Mas agora vai. Anota aí. 22 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro evento teste de corrida de rua, o retorno das corridas de rua na cidade. Prova que vai ter todos os protocolos de segurança. Inclusive, eu já falei sobre os protocolos aqui. Tá na descrição aqui o link do vídeo. Se você quiser saber mais detalhes, assista lá pra você saber tudo o que vai ser empregado na prova, inclusive pra você poder cobrar se realmente foi implantado ou não. Anotou a data? Então agora eu vou te contar todos os detalhes do que vai acontecer na prova. Porque a organização, inclusive, passou pra nós em primeira mão. Seremos 500 atletas apenas. Quando eu digo seremos, é porque eu vou participar da prova, vou gravar tudo pra vocês, mostrar todos os detalhes, pra gente poder acompanhar de pertinho como é que vai funcionar aí os protocolos de segurança, como é que vai funcionar a logística da prova, e torcer pra tudo dar certo. Como serão as largadas? Sim, largadas. Pois é. Serão 5 ondas de 100 atletas cada uma. Mas vai ter um esquema diferente. Não há nada próximo que a gente tá acostumado a ver as corridas como era feito antes da pandemia. Vão ter ali o esquema de pré-largada e o esquema da largada. Ali as baias de corrida. Então, 100 pessoas entram na pré-largada, fazem aferição de temperatura, a higienização, conferência de estar usando máscara. Sim, vai ser obrigado a usar máscara em toda a arena do evento. E a partir daí, tudo ok, passa 100 pessoas pro próximo estágio, que é a largada. Passado isso, os próximos 100 entram na pré-largada e ficam aguardando acontecer a largada 1. A largada da onda 2 fica na pré-largada, faz toda a conferência. Liberada, passa pra largada. Aí vem a terceira onda e por aí vai até chegar na última onda. Percurso, 5km no aterro do Flamengo, um percurso já famoso, conhecido, tradicional das corridas aqui no Rio. Fácil de chegar, largo, muito espaço, 4 faixas de enrolamento, dá e sobra espaço, não vai ter acameração com certeza. Hidratação, teremos? Sim, teremos água nos copinhos, vai ser daquele esquema que eu falei no vídeo sobre protocolos. vão ficar ali nas mesas, cada um vai pegar o seu, não vai ter esse negócio de ficar dando como era antigamente. Mas, eu oriento o seguinte, se possível, leve a sua água. Tem cinto, tem mochila, tem garrafinha. São apenas 5km, é um evento teste, então assim, leva a sua, se precisar, pega da prova pra poder evitar qualquer tipo de problema. Vamos fazer assim? Se é prova, tem medalha, certo? Entrega de medalha, logo depois da chegada de cada corredor, entrega direitinho, todo mundo, tudo higienizado, com o kit lanche e ó, casa, tchau. Vai ter kit? Sim, inclusive a entrega do kit vai ser anunciada em breve o local, vai ser o esquema de drive-thru. Se possível, vai de carro, ou de bicicleta, ou do veículo, o que for. Pegou, vai embora, nem fica lá no local da retirada do kit, vai ser um local amplo, fácil e não ter aglomeração. Teremos inscrições? Sim, meus amigos, 500 vagas, como eu disse anteriormente, apenas 500 vagas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail da organização, pra vocês deixarem alguma informação, saberem tudo direitinho. Mas acompanha o nosso Instagram, porque a partir do momento que saírem as inscrições, eu vou compartilhar o link lá, pra você poder fazer rapidamente a sua e não ficar de fora. Aliás, como eu disse, não ficar de fora, por favor, vou pedir encarecidamente, é um pedido da organização. Meus amigos, é um evento teste. Não vá pro aterro. Não precisa de ir pra torcida. Não é momento pra ter pipoca. Não é momento pra dar nada errado. Se você não estiver inscrito, nem passe por lá, pra evitar qualquer tipo de problema. Olha a logística que vai ser. Aferição de temperatura, conferência de uso de máscara. Aí vai uma pessoa fora do percurso, entra, coloca em risco tudo. Então, assim, se uma pessoa colocar em risco todo o evento, ao invés de ter apenas o evento teste, não vai ter corrida nenhuma mais. Então, o evento tem que ser bom, tem que dar certo, pra poder voltar em as corridas. Então, ó, é um pedido encarecido da organização. Não é pra ir família, não é pra ir torcida, não é pra ir pipoca. Só vai quem tá inscrito. E detalhe, acabou a prova, casa, não fica aglomerando, tirando foto. Eu sei, gente. Nós estamos há muito tempo sem correr, há muito tempo sem encontrar vários amigos. Mas não é momento de ficar ali naquele papo, depois, pós-prova. Deixa pra quando puder. Beleza? O momento é pra fazer o teste da corrida, pra ver se vai funcionar. E, então, as corridas poderem retornar esse ano ainda, ou no ano que vem. Vamos fazer assim, então? Avisos, amigos. Quem não tiver inscrito, não vá, por favor. Inclusive, na arena, não vai ter show, não vai ter área VIP, não vai ter nada disso. É uma arena muito simples. É só mesmo eu poder fazer a verificação da largada, a entrega dos kits de chegada e tchau. Pra não ter tumulto. A premiação, inclusive, vai ser só dos primeiros, pra não ter aquela confusão da galera ficar esperando. Evitar aglomeração é a palavra de ordem. Então, tudo vai ser limitadíssimo. No dia seguinte, vai ter vídeo aqui no programa Clometragem e eu te mostro todos os detalhes de como foi a prova. Se você estiver inscrito, será um prazer te encontrar lá e correr, com distanciamento, claro, junto com você. Agora, se você não estiver inscrito, assista o vídeo aqui depois, no conforto da sua casa, em segurança. Vamos fazer assim? Então, recapitulando. Dia 22 de novembro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro evento teste de corrida de rua. É evento pra 500 atletas, percurso de 5km, com aferição de temperatura, conferência de uso de máscara e todos os protocolos de segurança já informados aqui no nosso canal e validados com as regras de ouro da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E você, ficou interessado? Coloca nos comentários aqui e me fala se você vai correr a prova ou não, se você quer ficar ligado nas informações ou quer aguardar o nosso vídeo pra ver se você vai sentir segurança de participar de uma prova no futuro ou não. Vamos bater um papo aqui sobre isso? Coloca nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo, amigo que está aí naquela não sei se quer voltar a correr, quer aguardar as informações na torcida da volta das corridas. Compartilha nos grupos do WhatsApp, de repente alguém quer correr a prova ou quer ficar ligado de como as coisas vão acontecer. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos informativos como esse. Tudo que eu trouxe pra vocês aqui é informação em primeira mão. A organização passou direto pra nós poder fazer o vídeo e compartilhar com vocês. Então, ó, se inscreve no canal pra não perder nada. Inclusive, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, já cansei de falar aqui, ó. O YouTube não manda mais e-mail. Vou ser notificado. Assiste sempre. Entre o meu na mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo é programa, com a metragem, sempre com o K. Inclusive, ó, lá no Instagram eu vou divulgar o link de inscrição dessa prova. Fiquem ligados, por isso é importante seguir o canal nas mídias sociais também, porque lá é bem mais rápido do que fazer vídeo, editar e tudo mais. Usa a nossa hashtag, programa com a metragem, tudo junto, pra poder acompanhar essas postagens de foto lá no Instagram, pra aquele joguinho bacana, aquele comentário, acompanhar as postagens de correio, certo? Então é isso. Vamos aguardar, então, a abertura das inscrições e a largada no dia 22 de novembro. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.